Visitor local e comarca Antigo Atauru, Rússu Guverno, desenvolve espaço nessa e fato em destinação turística histórica. Visitante local comarca Antigo Atauru, sente contente, bem hira visita a cadeia Antigo Atauru. Tamba atudo obra arquitetônico português, não é beleza natural. Tamba visitor Sira, Rússu Guverno, Atubele, desenvolve sítio histórico. A CIDADE NOVA Atauru, Rússu Guverno Atauru, Rússu Guverno Atauru, Atauru, Rússu Guverno 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 Atauru A história de maté em Maná e Hira, e a aguda que é Raico Acnei Satinan, depois, a gente rematou a tima de Portugueses, a fila brasileira. Então, a gente precisa fazer um movimento. A gente precisa fazer um movimento de dia. A gente precisa fazer um movimento de dia, porque a gente não pode fazer um movimento de portugueses, porque a gente não pode fazer um castigo de dia. A gente precisa fazer uma história nacional. A gente precisa fazer um movimento de dia para visitar a Naba, para fazer um movimento de dia. A cadeia antiga, o tipo de infraestrutura Raico Acnei, o tempo colonial português, foi fatigado pela população civil de Sira. Antes, a autoridade do município Atauru declara plano de infraestrutura para o site histórico Sira. E a Atauru, o governo prevê a desenvolver e a tima de Rihunrua, Rônul Ressincha. José Atauru, Miguele Zuzba, RTT. o governo prevê a fazer um movimento de ferestrutura, o governo prevê-lhes rei. E aí, o governo prevê,